Caillou no mercado Bom dia, Dorminhoco! Mas Caillou não quer sair da cama Olha! Está nevando! Caillou corre para ver através da janela Uau! Podemos fazer um boneco de neve? Primeiro vamos nos vestir e depois veremos Caillou tenta colocar cereal na tigela Mas não sai nada Acabou o cereal! Vamos comprar mais no mercado Temos que comprar algumas coisas para fazer um bolo especial Um bolo? Oba! Caillou veste seu casaco e suas botas Ele carrega a Gilbert para ver se ele gostaria de ir ao mercado também Gilbert, aonde você vai? Gato sapeca! Lá fora, os flocos de neve fazem cócegas em seu rosto Ele põe a língua para fora e pega alguns flocos Podemos fazer um boneco de neve? Sim Caillou, mas temos que ir ao mercado primeiro Quando chegam ao mercado A mamãe coloca a Rose na cadeira do carrinho de compras Eu quero ir no carrinho de compras também, mamãe Vamos lá! Temos muitas compras a fazer Caillou e Rose ajudam a mamãe a encontrar as coisas que ela precisa Caillou pega biscoitos na prateleira Esses biscoitos são bons! Nós vamos fazer um bolo especial Então não precisamos de biscoitos Caillou queria muitos biscoitos Mas ele os colocou de volta No caixa, a mamãe ajuda Caillou e Rose a saírem do carrinho Caillou, cuide da Rose pra mim por um instante Caillou segura a mão da Rose Mas ele está pensando nos biscoitos Ele solta a mão da Rose para ir buscar os biscoitos Caillou! Caillou passa pelos corredores procurando pelos biscoitos De repente ele olha ao redor Ele não consegue ver a mamãe Mamãe! Cadê você? Mamãe! Lá está ela! A mamãe parece preocupada O que aconteceu Caillou? Você sumiu! Não, você sumiu! Ela o abraça Mas ainda bem que te encontrei Vamos pra casa Mamãe! Eu me perdi! Eu sei Caillou Mas agora você está em casa E é hora de fazer o bolo especial Mas eu quero fazer um boneco de neve Nós vamos fazer um boneco de neve Aqui na cozinha A mamãe faz um bolo E o cobre com glacê branco como a neve Hmm... Caillou e Rose decoram o bolo com doces O bolo surpresa especial é um boneco de neve Rom 생각á-o E o que você faz? A mamãe A mamãe faz um boneco de neve O bolo surpresa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto